Os A12 tem que ser, tipo, os maus, viu? Tipo, um monte de lugar fechado e tal, pra esperar o cara entrar, né, gente? Ai, eu tô fazendo aquela vez. Mais uma CQC. Uma FNP90S. Isso, tipo, tu mata... É que, tipo, como os carinha... Tu entra num servidor, tem servidor que é de 10 cabeças. Então, vire e mexe, tá entrando o cara, entendeu? E se tu dominar uma área... Se tu dominou uma área, cara, e tu decorou os spawns, que a gente começou a decorar. Nossa, velho, já era. Tu ganha o jogo e tu vira só em loot. Outra coisa, se tem que entrar em servidor com 40 carinha, pode entrar sem arma, cara. Entra sem arma, entra sem arma e sai correndo. Deve ter arma no spawn já. Não, tem arma no chão, tá com o pau, cara. Tiraram uma de crash? Tiraram? Eu não fui, eu tô com vontade de ignorar, cara. Que me agafa! Por que ninguém, cara? Por que você foi mim? Tu não... Ô, é um Nemesis, véi. É um Nemesis, mano. Meu pai! Não acredito, velho. Acabou as malas. Eu tô sa... Eu tô infectado. Eu tô infectado. Ai, meu Deus. Como é que a gente vai fugir daqui agora? Eu tô infectado. Tá fudido? Nica. Tchau. Tchau.